Através do amadurecimento da observação passiva não reativa, você vê de imediato a estrutura inquieta do fundo mecânico e não solicitado do imaginal sensorial condicionado. Percebendo que toda a inquietação é uma forma de identificação, ainda que leve, com alguma projeção do imaginal, com algum impulso emotivo reativo que tenta escapar do que ocorre no sensorial. Você pode observar como a estrutura da condicionada mente adquirida está sempre projetada, projetando algo a ser alcançado, algo que ela imagina que poderá lhe trazer o conhecimento do que é a tal felicidade. Quando não é a busca da felicidade, a mente adquirida imagina um problema qualquer, do qual ela pode alimentar sua própria estrutura, através de uma preocupação excessiva, a qual impede o contato real com o viver. Se a mente condicionada não imagina algum problema rotineiro, ela cria o problema da busca espiritual e a ilusão de alcançar algo que ela imagina ser necessário ser alcançado e acaba se tornando um problema a ser resolvido por meio da lógica e da razão limitada. Mas tudo isso não tem realidade alguma. Tudo isso só ocorre no fluxo mecânico e não solicitado do imaginal. Quando, pela observação passiva e não reativa, você percebe esse mecanismo em ação, você deixa de dar indevida atenção ao mesmo, você deixa de se inquietar com ele. Com isso, você deixa de alimentar qualquer forma de angústia, qualquer forma de sensação que parte das reações do sensorial condicionado. Seja o que for que se apresente, você só observa, nem fica mais esperando que isso que está se apresentando, deixe de se apresentar. Você só observa de modo desidentificado. Você consegue perceber o mecanismo, tentando solucionar o que ele não consegue solucionar e não se identifica mais com isso, deixa esse impulso da solução de lado. Você se senta na poltrona e não briga mais com o roteirista, pois percebe que são apenas projeções de um filme que você não escolheu assistir. Você percebe que o cinema nem existe, só existe no imaginal, que o próprio filme não existe, só existe no imaginal. Resta só observar o mecanismo, a estrutura, o fluxo, tendo em mente que é sempre o imaginal projetando imagens, comparações, identificações, as quais, por sua vez, por ainda estarem se manifestando, soltam uma pequena carga de sensorial, sendo que esta última, por estar sendo observada em sua manifestação sem qualquer tipo de reação escapista, perde seu poder de adulterante identificação e, por não ser alimentada essa identificação, essa carga se desfaz. Ocorre, então, um novo looping com o mesmo sistema, mas vai ocorrendo um distanciamento cada vez maior entre o observador e aquilo que ele observa. Uma desidentificação maturadora, centrante, que quebra o poder hipnótico e mantém a percepção no que ocorre no presente momento, ainda que essa percepção também seja dual, também seja ainda fragmentada. É nitidamente percebido que é a estrutura imaginal sensorial condicionada que impede a manifestação de um contato real com tudo que nos cerca, com nossas atividades, com a natureza e com as nossas relações, que é o imaginal que impede o conhecimento da genuína intimidade, que é ele que tenta fazer você imaginar que, num outro lugar, numa outra situação, você seria livre, você seria feliz, você alcançaria a iluminação, você amaria de verdade, você seria um ser altamente bondoso, altruísta, criativo. E aqui você percebe também que tudo isso é impulsionado pelos conteúdos do que você já leu, pela memória dos modelos de homens perfeitos e amorosos que você colheu desde o seio familiar e nos sistemas de crença e programações. Então, você tem um insight que, enquanto esse conteúdo do passado estiver rodando na tela, a real realidade, a libertária ação assertiva nunca será de seu conhecimento. Mas vai ficando cada vez mais instantânea a percepção desse material rodando e imaginando possíveis soluções, mas tudo é percebido como sendo o próprio imaginal em ação. Você percebe de modo muito claro que o imaginal sensorial condicionado é um arquivo de você tem que, de modelos e conceitos de perfeição, que nunca foram sequer experimentados, mas somente imaginados, que tudo não passa de uma imaginação em resposta ao que foi lido, ao que foi visto, ao que foi escutado. Então, você se liga que isso que está sendo imaginado como sendo uma solução, não funcionou nem mesmo quando isso foi lido, quando isso foi escutado. Então, em vista dessa percepção, vai ocorrendo um senso de se permitir viver as situações em que você se encontra agora. Tendo em mente a consciência de que você ainda funciona pela estrutura condicionada, você vai vivendo cada situação tentando observá-la como se fosse a primeira vez, como se você fosse um observador que não tira fotos daquilo que ele observa e que não recorre mais ao alvo de lembranças para tentar compreender aquilo que ele observa. Sabendo que qualquer coisa que você faça, enquanto ainda na estrutura condicionada, será uma reação ao imaginal, o que terá por resultado o mesmo você, só que em imaginados novos palcos que já nascem velhos, será ainda o imaginal, o eu, a estrutura imaginária, o looping. Você chega à nítida percepção de que tudo o que você tem por liberdade, por felicidade, por amor, por comunhão, por compaixão, por criação, não passa de um conteúdo imaginado, de algo que você assistiu, de algo que você leu, um produto de comparação que nada tem de original. É só mais um capítulo da novela do imaginal sensorial condicionado, que não vale a pena ver de novo. Então, você percebe de modo muito nítido que o imaginal fica tentando imaginar um modo de alcançar isso que ele imagina ser Deus, iluminação, liberdade, felicidade, amor, comunhão, compaixão, criação, e que nessa tentativa de imaginação disso, novamente se instala a angústia, a qual é resultado direto da total impotência de respostas por meio do imaginal. Você percebe que de nada adianta qualquer busca de conteúdos espiritualistas, o que não significa você se entregar ao que já foi visto como altamente insano. Mas você sente que é melhor fazer qualquer coisa trivial, rotineira, observar o dia passando, ver os ambientes, a ordinariedade, do que fugir por doações psíquicas que já foram vistas e não se mostraram funcionais. Aqui, neste avançado momento do processo de descondicionamento, você percebe que o imaginal é tanto o hacker com seu ataque como o frustrante antivírus, ou que o incendiário é tanto a gasolina como o bombeiro. Então, você chega numa lúcida rendição total, ou seja, você chega na radicalidade da observação passiva não reativa. Você percebe que qualquer coisa que você fizer é o próprio imaginal em reação, ou seja, é o tempo agindo. Então, fica apenas uma inquietude sentida no centro do peito, algo como um fogo, a inquietude de perceber a não solução da inquietude. Mas não cabe mais nenhuma busca, nenhuma ação, nenhuma reparação, nenhum esforço para imaginar uma possível solução. Como no filme Revolver, seu condicionado personagem larga ao chão o revólver da busca. Você tira a mão do ferro do carrinho da montanha-russa e se entrega à observação da sensação do momento. Aqui você quebra, inclusive, aquele velho condicionamento que alimentava a esperança, o velho condicionamento de que mais lhe será revelado. Pela observação passiva não reativa, você detém as inconscientes e inconsequentes identificações e deixa cair os condicionamentos por si só e se aproxima cada vez mais de uma existência centrada e consciente. Obrigado. 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 Obrigado.